E aí galera, mais uma vez trazendo para vocês outro tape deck da Gradiente, o pessoal já sabe qual que é aí, né? Esse é o CD 5500, tá? Um show de tape deck, tá? Eu já deixei ele gravando aí, já entrou gravando, vocês viram, né? Galera, antes de começar a falar sobre esse tape deck, tá? Pessoal que não se inscreveu em nosso canal ainda, galera, se inscreva aí, tá? Ative o sininho, que aqui só falamos de aparelhos dos anos 70, 80 e 90. E grande parte dos aparelhos aqui que fazemos os vídeos são colocados à venda aí, tá? Aí a pessoa que tiver interesse, é só entrar em contato. Show de bola? Ó, na descrição desse vídeo vai ter o nosso contato, tá bom? Vai ter o nosso contato, provavelmente deve ter o link lá para você comprar pelo site. Através do site, sempre é um pouco mais caro, tá? Devido às taxas. Se quiser comprar diretamente conosco, é só nos chamar aí no WhatsApp. Beleza? Galera, ó, hoje eu deixei, vou deixar ele gravando e vamos falando aí, tá? Ó, na verdade, ele só está preparado para gravação, tá? Eu vou apertar o play aqui, ó. Já zerei aqui. Estava só no pause. Então vamos lá, só para a gente ver um pedaço da gravação dele. Deixei o ANRS dele ligado, tá? Eu coloquei hoje uma fitinha de cromo, tá? Eu acho que as fitas de cromo dá um pouquinho mais de brilho aí nas gravações. Então eu coloquei uma fita de cromo hoje, tá? Beleza? Ele é para fita de cromo, né? Ferro, normais, metal, enfim. Ele aceita todas as fitas aí. Beleza? Galera, ó, esses 5500 aqui, ele é um lote de 5500 aí bem raro, tá? Porque assim, ó, a Gradiente, ela fez aqueles VUs pretos, né? E fez os VUs coloridos de exportação, né? Mas também ela fez os VUs coloridos no modelo da linha Compo, tá? Esse tape deck aqui é muito raro de você encontrar a venda aí, tá? Encontra sim. Já encontrei alguns aí no Mercado Livre, tá? Ele é modelo da linha Compo com VUs colorido. Ó, eu tenho outro aqui, ó, tem VUs colorido, tá? E não é da linha Compo, é o modelo de exportação. Tem alguns diferencinhos aí, galera, tá? Então aí vai do gosto do que você tem aí, tá? Se de repente você tem um 246 aí, um 366, é mais... Vai combinar mais, né, os Kinobis aqui com a tua linha do que aquele ali. Mas enfim, tudo é gosto, né, galera, ó? Esse aqui é tampa cinza, né? Esse aqui é tampa verde, né? Aqui, ó, a serigrafia desse aqui é em cima. A serigrafia desse aqui é embaixo. Tem algumas diferencinhas aí, tá? Mas esse modelo aqui, esse modelo aqui, é, VUs coloridos, tá? Da linha Compo, é bem raro mesmo, tá? Difícil, vou falar uma coisa. É o primeiro que entrou aqui. Eu sempre vi aí nos vídeos, tá? Via na internet, mas a gente nunca teve a oportunidade de pegar um. As cabeças são as mesmas, tá? Ambos são cabeças S.A. Esses dois aqui estão com as cabeças originais S.A. Ambos muito bonitos, tá, galera? Aí vai do gosto, beleza? Às vezes a pessoa não percebe isso aí, né? Mas a gente aqui procura, é, mostrar detalhes aí, tá? Que a gente vê que a Gradiente, na época, é, diversificava bastante aí as construções de seus aparelhos, né? Beleza? Ó, a gente gravou, né? Gravou até nos 50 aqui, tá? Agora vamos voltar aqui, ó. Antes de voltar, eu vou adiantar, tá? Ó, tá nos 50, tá? Eu vou adiantar ele um pouco, pra vocês verem ele adiantando. Ó lá, ó. Adiantando muito rápido. Agora vamos voltar até no zero aqui, que foi onde foi a que a gente começou a gravar. Ó lá, ó. Voltando muito rápido. Show de bola? Deixa ele voltar até no zero aí, que a gente vai ver a gravação dele, tá? 35, 20. Acho que tá legal, né? Aí a gravação dele, galera. Muito boa, hein? Como eu disse, ó, eu gosto muito das fitas cromo pra gravação, tá? Eu acho que elas dão mais brilho, dão mais agudos, né? Então assim, ó. Faz um teste aí, fita normal e fita cromo, que você vai ver o que eu tô falando. Beleza? Aí, galera, ó. Gravação dele, um show mesmo. Eu preparei duas fitas aqui, tá? Vou colocar uma original. E uma gravada, essa aqui gravada, eu gravei com o JVC, tá? Um deck bem top aí, ó. Eu gravei com o KD 85, galera. Ó, eu gravei com o KD 85. Então, vamos colocar aqui. Beleza? E vamos dar um play aqui. Vamos lá. Bateu legal, galera. Bateu legal, ó. A regulagem do KD 85 é esse aqui, ó. Beleza, né, galera? Aqui ele tem volume de saída, né, ó. Pra quem não sabe, né, ó. Tem o volume de saída. E que aqui são as chaves, chaveamento, pra você alterar as fitas aqui, né? Fita normal, fita ferro, fita cromo, metal, enfim. E aqui o NRS dele, que você só usa na gravação. Beleza? Aqui é pra você usar um microfone, tá? Entradas para microfones aqui. Dois P10 monos, né? E entrada de fono. Beleza? Fones, né? Não é fono, não. Fones de ouvido, galera. Então, tá, ó. Esse aqui foi uma fita gravada pelo JVC. Agora, pra encerrar, vamos colocar o original. Gosto sempre de colocar o original, né? Pra ver a velocidade do motor dele, enfim. Vamos lá. Aí, galera. Fita original da Madonna. Ó, o TempDeck tá muito novinho, tá? Foi um TempDeck todo revisado, tá? Enfim, palpa toda a obra aí. Galera, quem tiver interesse, tá? Na descrição do vídeo, tem nosso contato. Tem um link pra você comprar. Enfim, fica à vontade aí pra fazer pergunta pra nós aqui. Mas sempre através do WhatsApp, tá, galera? Através do YouTube lá, eu não gosto muito de ficar respondendo perguntas por lá, tá? Então, você quer falar, é diretamente aqui conosco. WhatsApp, tá? É só você pegar o número lá e nos chamar, tá? A gente responde, a gente conversa, enfim. Show de bola? Então, galera, ó. Vamos ficando por aí. Por aqui. Vamos ficando por aqui. E, ó. Até os próximos vídeos aí, tá? Se inscreva no canal. Ative o sininho. E tamo junto sempre aí. Falou, galera. Forte abraço. Última boquinha do CD 5500. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. 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 Tchau, tchau.